Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal. A ideia hoje é a seguinte, esse guidão aqui, né, provavelmente dá pra ver bem no vídeo aí, um dos lados tá bem mais baixo do que o outro, apesar de que eu não tô com a câmera exatamente reta e a moto também não tá exatamente reta, mas dá pra ver, ó, aqui e aqui, aqui tá bem mais alto. E aí se a gente aproxima aqui, né, do riser, dá pra ver bem que esse riser aqui tá mais alto do que esse. Eu já desmontei e vi que esse riser aqui tá amassado, mas eu vou desmontar de novo, porque como ele tá amassado e entortado pra baixo, né, e o guidão, ele tá amassado e esse lado tá mais alto que esse, o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar colocar esse lado aqui que tá amassado pra baixo do lado de cá, pra ver se compensa um pouco o tanto que o guidão está amassado pra cima. Obviamente que a melhor solução aqui vai ser comprar um riser novo e um guidão novo, né. Felizmente, né, o problema não é na dianteira, porque desde que eu peguei essa moto que eu percebo a frente dela meio torta, mas eu já desmontei o pneu, né, que eu troquei o pneu esses dias, eu não gravei aí pra mostrar pra vocês, porque eu já comentei antes, eu sou um borracheiro medíocre, mediano, eu fiz o serviço, mas eu não tenho muita prática, né, mas ficou bem feitinho, né, tá tudo bem limpinho, então eu tenho até que botar uma fitinha pra prender isso aqui melhor, mas então, tô devagando. A frente tá alinhada, né, depois que eu dei uma olhada direitinho aqui, a frente está alinhada, as bengalas estão alinhadas e a mesa tá alinhada também, né, apesar de que esses dois suportes dos piscos dos lados estão amassados, né, e aí olhando com calma aqui, depois de desmontar essa parte, eu vi que o riser tá amassado também. A gente vai partir pra desmontagem do riser, tirar o guidão do lugar, né, pra poder mostrar pra vocês aí como é que tá amassado. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, tem que soltar os parafusos embaixo do guidão, né, aqui por baixo da mesa. Se você soltar esses parafusos de cima, né, e tirar o guidão do lugar, o riser vai ficar rodando em falso, e na hora que você tentar tirar o parafuso, se você não se tentar esse detalhe, você vai acabar até quebrando essa caixinha das luzes, beleza? Então, em primeiro lugar, vamos tirar esses parafusos aqui de baixo. Então, galera, eu recomendo usar uma catraca, porque aqui tem pouco espaço pra você virar o parafuso. É um parafuso 14, mas você pode soltar com qualquer chave. O chato é que os fios aqui do guidão, eles ficam um pouco na frente aqui. Soltar pode ser um pouco chato, você tem que segurar a roda pra você poder soltar. Ah, e o meu tanque tá forrado aqui com uma toalhinha, porque qualquer coisa, se eu acertar a chave aqui, né, eu não vou arranhar. E o guidão vocês vão ver depois que ele vai cair por cima do tanque. Então é bom tá protegido. E aí, soltando a porca e a ruela de um lado, vamos soltar do outro. E aí, soltando do outro lado... E aí, soltar do outro lado... E aí, soltar do outro lado... E aí, soltar do outro lado... soltado então galera, outra coisa que eu fiz aqui foi cortar as braçadeiras que seguram os fios do guidão pra dar um pouco de espaço porque agora com aquelas duas porcas soltas isso aqui tá solto, é só sacudir e puxar pra cima só que eu não posso fazer isso porque os cabos vão vão esticar e não vão deixar eu tirar daqui então vou primeiro soltar esses quatro parafusos pra deixar o guidão livre e vou deixar ele caído aqui por cima do tanque pra eu mexer só nos risers então galera, aqui a gente vai usar uma chave Allen como eu comentei com vocês eu já tinha mexido aqui então os quatro parafusos já estão já estão soltos aí agora que eu vou tomar cuidado porque o guidão, como eu falei, ele vai querer cair por isso que eu forrei o banco, o tanque então agora a gente vai tirar os quatro parafusos como eu comentei, eu já tinha solto com a chave Allen então agora a gente vai pegar os quatro parafusos já estão soltos E agora o vidão está querendo cair. E obviamente que eu quero só apoiar ele no tanque. Beleza? Agora ele está apoiado aqui no tanque e aqui está tudo solto. Eu só puxar os dois risers e eles vão sair aqui na minha mão. O problema é que aqui... Como... Estava pegando um pouco e eu tive que girar um pouco ali na frente. Aí está aqui os dois risers. Fora do lugar. E aí dá para ver claramente que esse aqui de cima está amassado. Ele está torto, enquanto esse aqui está reto. Espero que eu dê para ver bem aí. Eu estou vendo claramente aqui. Nesse ponto aqui ele está amassado. O que faz ele entortar para baixo. Quando você coloca ele no lugar. Então eu vou colocar esse lado agora do lado de cá. E não do lado de cá como ele estava. Eu vou fazer essa inversão aqui. Porque aí com essa inversão. Eu estou tentando compensar o que tiver amassado no guidão. Porque esse lado do guidão está mais alto. Bom, agora com os risers de volta no lugar. O processo para montar é o inverso. Primeiro eu vou segurar o guidão no lugar e colocar os prendedores dos risers. Ele tem uma setinha, né? Esse aqui é o de cima. E geralmente para apertar isso, você aperta primeiro o de cima até ele encostar. E depois aperta o de braço. Pelo menos os procedimentos de outras montes que eu conheço é assim. Então aqui eu vou pegar esse parafuso e colocar esse lado no lugar primeiro. E aí eu vou pegar o outro e prender o outro lado. E aí agora eu vou prender os dois de baixo. E aí eu vou pegar o outro lado. E aí eu vou pegar o outro lado. Aí agora com eles no lugar eu vou fazer o alinhamento. O guidão tem uma marca antiga aqui de onde ele estava preso. Eu vou prender mais ou menos no mesmo lugar. Aí agora que eu já alinhei mais ou menos com a marca anterior aqui, né? E está preso mais ou menos no centro. Eu vou dar uma apertada aqui em cima. O suficiente para eu poder apertar os parafusos de baixo. Porque são esses parafusos aqui que vão manter o guidão no lugar. E os raizos no lugar enquanto eu aperto as duas porcas de baixo. E agora eu vou partir para perto das duas porcas de baixo. Então, galera, a parte final aqui do processo. Eu encostei os parafusos de cima e os de baixo estão soltos. E aí aqui eu só posso ajeitar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Ou puxando um pouco mais para o lado de cá ou para o lado de cá. E aí é que eu vejo mais ou menos qual é a altura que eu quero mais confortável, né? Um pouco mais para baixo, talvez. Assim. Aqui talvez já seja muito. E depois talvez faça um vídeo sobre ergonomia, que isso é bem interessante. Você ajustar a moto para como você achar mais interessante. Aqui eu acho que é o adequado. E eu acho que está mais ou menos na marca. Está bem em cima da marca anterior lá. E eu acho que ele está bem centralizado aqui também. Aí agora eu vou apertar os parafusos de baixo para travar ele no lugar. Os de cima eu já tinha apertado, né? E aí agora eu vou só dar um apertozinho final aqui. Esses dois de cima estão bem apertados já. Acostou. Pronto. Beleza, galera? Aí fica aí como retirar os risers, como ajustar o guidão. O ajuste que você tem soltando esses quatro parafusos, você pode chegar ele para um lado ou para o outro. Ter certeza que ele está no centro. E inclinar ele para frente ou para trás, né? Quanto mais para trás você puxar, mais perto ele vai ficar da sua mão. Quanto mais para frente você colocar, mais alto e mais longe ele vai ficar. Para mim, essa posição é mais ou menos o ideal. Meu braço não está nem muito dobrado, nem completamente esticado. Mas se eu gostasse dele mais alto, eu poderia jogar ele bem para frente. Ele ia ficar bem aqui em cima, entendeu? Beleza, galera? Então esse videozinho vai ser só isso. Mostrando como tirar os risers e como regular o guidão. Eu não mostrei apertando as porcas, mas não tem nada de mais. Beleza? E aí é isso. Esse video vai ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo video.